Fala, meus amores, como é que vocês estão? Enchi o carrinho de fundos imobiliários. Sim, tivemos uma queda, pessoal, significativa nesses meses. Por quê? Pra você entender primeiro o cenário. Nós tínhamos uma expectativa da taxa Selic cair. Não foi o que aconteceu. E eu não acho que até o fim do ano a taxa Selic caia, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando a taxa Selic sobe, historicamente, a bolsa cai. E é nessas oportunidades que eu vou ver o que tá barato. Por quê? Porque eu vou ver, eu vou encher meu carrinho na hora que tá barato. Tem fundo de tijolo extremamente descontado, principalmente os de tijolo. E eu ainda estou vendo bons fundos de papel, também descontados. Eu trouxe aqui pra vocês, que pra mim, nesse momento, são oportunidades. Eu falo muito pra vocês. Aproveitem oportunidades. Porque tem fundo aqui que tá barato, que vai subir. E quando subir, ele vai entregar mais dividendos e ele vai valorizar a cota. Você vai sair ganhando duas vezes. Então, a hora é, na minha visão, agora. A bolsa está barata. Os fundos imobiliários têm muitos descontados. Então, eu fui lá, Renanzinho, ó. Menino golfinho. Me enchi o carrinho. Sem dó. Sem dó. Peguei o carrinho, ó. Comprei. Exato. Criatura. Não faz o movimento inverso. Vai comprar quando tá bombando no verde. Não. Dá uma olhada agora. Quem tem a reservinha ali, de caixa, opa. Aos poucos foi comprando. O primeiro fundo, mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta pra você. Mas antes de eu falar os fundos, eu quero saber o seguinte. Qual foi o último fundo imobiliário que você comprou? Qual é um fundo imobiliário que você está falando? Opa, é oportunidade e estou enchendo meu carrinho. Compartilha aqui embaixo com a gente. Sabe por quê, criatura? Você vai colocar um fundo que às vezes você vai abrir o olho do colega. Que às vezes a pessoa vai sair pra pensar por quê. Então, qual foi o último fundo imobiliário que você comprou? Bom, vamos lá falar dos meus. Eu compartilho aqui com vocês. Lógico que a minha carteira, amor, é individual. Eu trago aqui pra vocês estudarem. Não é recomendação. Quero que você tenha a sua carteira. Tá certo? O primeiro fundo que eu trouxe aqui hoje, turma, é o TRXF1. Que hoje a cotação tá 100 reais e 40 centavos. Pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 11,86. E olha o PVP, mostrando desconto. Tá com 4% de desconto. Esse é um fundo, pessoal, que vem crescendo. Vem fazendo um belíssimo trabalho. O gestor é muito bom. E ele investe na renda urbana. Investe em fundos que são de varejo, são mercados, supermercados bons. E tem bastante imóvel. E eu gosto de fundo que investe em um setor de renda urbana. A gente vai ver aqui pra baixo algumas informações. Já vimos que tá barato. E olha lá, a gente vê algo importante. O valor da cota hoje é 100 reais e 8 centavos. O valor patrimonial por cota, 104 deveria valer e 60 centavos. E a gente vê o valor patrimonial de 2,10 bilhões. E aí a gente vai ver algumas informações aqui do TRXF11. Como eu falei, é um fundo que tem aqui 1% de taxa de administração. É um fundo de tijolo. Investe em imóveis físicos. Não tem vacância. Tá zero. Excelente, tá alugado. E pagou o último rendimento, sim, de 0,93. E aí a gente vai ver algumas informações aqui. Olha o dividend yield do fundo. 11,86%. E o médio em 5 anos, 10,95%. Pagando aqui. Olha a barrinha azul. Sempre remunerando os cotistas. É um fundo que remunera. E olha só, né? Às vezes ele tem um pico, mas ele sempre paga aqui constante. Vamos descer aqui para algumas informações. Trouxemos aqui o Magic Number desse fundo. Para gerar o efeito bola de neve, você precisaria de 107 cotas ou aproximadamente 10.742 reais investidos nesse ativo para ter um rendimento mensal de 100 reais e 40 centavos, que é o valor atual da cota. E aí, que vocês adoram ver isso. E a gente traz aqui para vocês. E olha só a lista de imóveis. O que eu falei para vocês. Que é importante ser multi-imóvel. E olha o que a gente vê aqui. Tem 26 ativos em São Paulo. Goiás tem 6. Pernambuco tem 5. Bahia 4. Paraíba 3. Rio 3. Sergipe 2. Olha como ele é diversificado. Olha aqui na corzinha, como a gente vê. Ele é diversificado e a maior parte em São Paulo. E aí, descendo, pessoal, a gente vê algumas informações. Olha lá. O Açai, que é um grupo grande. A gente vê pão de açúcar em todos os lugares. A gente vê extra. São grupos importantes. São grupos grandes, pessoal. São grupos que, se... Dificilmente eles vão mudar a logística. Porque a logística deles é importante. Eles têm que ter facilidade. Eles não vão mudar do nada. Ah, Carol, vamos mudar do nada. Não é assim, tá? Então, para mim, não é preocupante. Aliás, eu acho importante ter um fundo de renda urbana, tá, pessoal, na carteira. Eu gosto do TRX. Acho que ele vem fazendo uma excelente gestão. Tem muito, muito, muito ativo. E eu acho que... Veja aqui, está aqui, ó. Mastigadinho para vocês. Fatos relevantes. Relatório gerencial. Os informes mensais. Comunicados, que é super importante. Olha as notícias aqui. Né? Então, pessoal, a gente pode ver tudo mastigado aqui para vocês. Para mim, é um fundo concentrado, sim, em grupos. Mas, para mim, é um belíssimo fundo. Vem pagando bons dividendos. É um fundo de gestão excelente. Então, aproveitei que está barato. E comprei, está aqui, ó. 0,96 o PVP. Então, aproveitei para comprar e pôr no meu carrinho. O próximo fundo que eu comprei, pessoal, é o KNR11. Ele é um fundo, turma, que é da gestão Quineia. É um grupo excelente. Faz uma excelente gestão. Conhecida. Maravilhosa. E a gente sabe que é um grupo crescente. É um grupo que tem muitos fundos sob gestão. Olha lá. Vou mostrar aqui para vocês algumas informações. A cotação do fundo hoje, R$136,64. Pagou. Dividendio de aqui, de 8,76%. PVP com desconto. Baita fundo. 15% de desconto. Caiu demais. Olha lá. Variou para baixo. 7,28%. Assim como muitos fundos caíram, tá, pessoal? Com essa questão do IFIX que derrapou. E tem uma belíssima liquidez acima de R$13 milhões. Ou seja, super negociável. E aí eu quero mostrar para vocês algumas informações. Olha como é a cotação dele. Vamos pôr cinco anos. Olha como é uma cotação que subiu. Ela veio aqui de um aumento menor, de uma cotação menor. E olha como sobe. E aqui mostra na ponta um desconto. Que logo, logo, na minha visão, não vai ter. Tá? Então tem muito fundo que está compensando comprar. E aí aqui a gente vê, ó. Valor patrimonial por cota. Olha lá. Vale R$161,00, na opinião, de valor patrimonial por cota. Deveria ser R$161,81. Só que o valor da cota, R$137,00. E tem um valor patrimonial de R$4,56 bilhões. E aí a gente desce aqui algumas informações. Como eu falei, Grupo Quineia. A taxa de administração, 1,25% ao ano. Pagou o último rendimento de R$1,00. Vacância mínima. Tá? 2,75%. Carol, é preocupante pra você? Não. É uma baixa vacância. Tá, gente? Tem fundo que está com muita vacância. Aí você tem que olhar com calma. Pô, arrisco essa vacância? Mas aqui pra mim não é o caso. E aí a gente vê os dividendos. Olha lá, né? Sempre remunerando os cotistas. É um fundo que oscila menos. Foi o primeiro fundo da minha carteira, inclusive. E eu acho que ele está barato. Tá, pessoal? E aí aqui a gente vê algumas informações. Vamos dar uma olhada nos imóveis. Olha o que a gente vê. Tem 15 ativos em São Paulo. 4 no Rio e 2 em Minas Gerais. Então quer dizer, é diversificado e está em importantes regiões do Brasil. Tá, gente? E aí você tem que dar uma olhada também. Dá uma olhada como é que estão esses ativos. Tem lá Diogo Moreira em São Paulo. Corporate Buenos Aires no Rio. Trade Center Botafogo. Atenas em São Paulo. Tem vários edifícios. São Luís edifício em São Paulo. Quer dizer, são ótimos inquilinos. Tá certo? Eu gosto muito do KNR11. Por isso que eu pus ele na minha carteira. Agora, eu vou falar o último fundo que eu comprei. Pra vocês tem outros fundos que eu comprei. Tem alguns que eu não comentei aqui. Por exemplo, o XPML11 eu comprei. Fundo de shopping excelente. E estou comprando já faz um bom tempo. Eu venho falando aqui pra vocês que tá barato. Pessoal, o último fundo que eu comprei é o RBRR11. Tá? É um fundo de papel. Ele é um fundo high grade. São boas dívidas. É um fundo que paga bons dividendos. E é um fundo high grade. Hoje, a cotação dele, a gente vê aqui, 85,68. Dividendio de entregue, 11,21%. É um bom dividendo. Olha o PVP com desconto. Mesmo sendo um fundo de papel que tá subindo, inclusive, 7,97%. Ele tá descontado. Ele tá com um PVP de 0,92. E a liquidez diária, 3,20 milhões. Tem uma excelente liquidez. Vamos dar uma olhada aqui. O valor patrimonial por cota deveria ser 93,51. Mas tá custando 85,90. E ele tem um valor patrimonial de 1,41 bilhão. Tem bastante patrimônio e isso é muito importante. E aí a gente vê aqui outras informações. Ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano. É um fundo do tipo papel. Como eu falei, com boas dívidas. Diversificado, porque é importante ter dívidas. Não somente concentrada em uma só dívida. Tem que ter diversificação. Tem que estar ali com boas, com bons papéis. E bons e diversificado, pulverizado. Pra que não tenha nenhum problema. Porque se você tem um papel, né? De repente tá lá endividado com algum lugar, com alguma empresa. Se quebra. Se só tem uma empresa, complica. Então, bem diversificado. É um fundo high grade. Pagou o último rendimento de 0,80. E, como eu falei, patrimonial valor 1,41 bilhão. Dividendo, olha lá. Em 5 anos. 12,83%. Pra mim, é um excelente dividendo em 5 anos. E o atual, 11,21%. E aí, aqui embaixo, a gente vai dar uma olhada em algumas informações. Leva a nota 5 estrelas. Pelos investidores, né? Como eu falei, investe em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como LCI, por exemplo, que a gente conhece. Letras hipotecárias. Letras hipotecárias, LH e os famosos CRIs. Tá, gente? Olha só o que a gente vê aqui embaixo. Os informes importantes. Relatório gerencial. A gente vê fatos relevantes. Olha lá. As últimas notícias. As últimas notícias. As últimas notícias que é importante você olhar. Tá aqui, mastigadinho pra você. E, na minha opinião, eu uso como uma carteira mais defensiva por ser um fundo de papel high grade. E, pra mim, barato, descontado ainda. Então, eu quero saber de você. Qual é o seu último fundo imobiliário que você comprou? Que você tá de olho. Que você fala, pô, tá barato. Tem fundo de... Renan, mas tem muito fundo barato. Tem. Fundo de shopping tá muito descontado. Mas muito descontado. XPML11, VISC11, HGBS11. Tem muito fundo descontado. Qual foi o último que você investiu? E, lembrando, pra você que, às vezes, não tem tempo. Tá certo, meu amor? Quer investir bem. Quer investir com segurança. Quer ganhar dinheiro. Em qualquer cenário, não quer ficar desesperado, desesperada. Opa, minha carteira caiu. Meu Deus, o que eu faço? Vou deixar pra você um link. Uma consultoria. Uma consultoria especializada. Com pessoas, analistas que estão estudando 24 horas. Pra você ter bons negócios. Um bom rendimento na carteira. E pra você saber o que tá acontecendo com o seu dinheiro. Tá certo? Tá aqui na descrição do vídeo. Consultoria. É só você clicar e vai lá conferir. Certo, meus amores? Eu sempre falo pra vocês. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece e muito. Vai cuidar da sua aposentadoria, criatura. Vai ganhar dinheiro agora. E aproveita o tempo. Pra depois você ficar, ó, sossegado e sossegada. E você vai voar muito. Pode ter certeza. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.